Alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental de Londrina não vão pagar para andar de ônibus. A lei do passe livre foi assinada pelo prefeito que deve. Por enquanto, o passe livre só vale para alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. A partir de janeiro, eles não precisarão mais pagar para utilizar o transporte coletivo. O município vai subsidiar o serviço. Já os estudantes do sexto ao nono ano, dos cursinhos, do ensino médio e do superior, continuarão pagando meia tarifa. Eu pretendo consultar o governo do estado a respeito da possibilidade do governo estadual arcar com esse custo. Além disso, trata-se de uma quantidade de recursos que hoje nós não teríamos condições de atender. Embora a maioria dos alunos da rede municipal esteja matriculada em escolas próximas de casa, pelo sistema de georreferenciamento, a CMTU calcula que mil crianças precisam do passe livre para estudar. A medida não interfere nos serviços de transporte escolar que já vinham sendo prestados pelo município. Tanto no residencial Vistabela quanto na zona rural, os ônibus específicos serão mantidos. A prefeitura calcula o investimento de um milhão de reais no passe livre para os alunos da rede municipal. Mas não é um custo fixo. O valor vai ser repassado para as empresas de transporte coletivo, de acordo com o número de crianças que utilizarem o serviço. Eles vão ter que ir à CMTU, se inscreverem. Nós já estamos em negociações com as empresas para que realmente nós possamos, portanto, antes do início das aulas, podermos estar distribuindo à população como vai estar sendo praticado. Enfim, esse benefício. Até segunda-feira que vem nós definimos isso.